Esse é o Bonacast, o seu podcast de finanças e investimentos em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta! E aí pessoal, tudo bem? André Bona aqui em mais um podcast. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui batendo esse papo sobre investimentos. E hoje eu selecionei aqui um tema que é fundos de investimento, para a gente dar um toque nisso, como é que a gente pode ajudar, como é que eu posso te dar algumas ideias de como que você vai escolher os fundos de investimento. Esse papo é interessante porque antes das plataformas de investimento surgirem, que não tem 10 anos que elas existem ainda, você tinha uma situação onde você tinha as corretoras de valores para investimento em ações, e todos os demais produtos estavam nos bancos, nos grandes bancos de varejo. Então você usava a corretora só para isso. E aí a partir de um determinado momento, as corretoras meio que se transformaram em plataformas de investimento, passando a vender também ativos de renda fixa, fundos de investimento e etc. E hoje você tem uma oferta em várias plataformas de investimento, aqui o meu destaque especialíssimo para a plataforma do BTG Pactual Digital, que é a que eu uso para mim, inclusive. Mas você tem uma situação que é a seguinte, você saiu de uma situação onde você via lá no seu banco duas ou três opções de fundo para você escolher, todas do mesmo banco, todas da mesma placa, e você não tinha muito como comparar. E hoje você entra na plataforma, você entra lá na plataforma do BTG, por exemplo, você vai ver lá 300 opções de fundos de investimento diferentes. E isso te dá uma possibilidade de comparar, de ver taxas, de ver desempenho, e te dá muito mais, um cardápio muito mais variado para escolher aquilo que se adequa às suas necessidades. Mas eu devo admitir que existe um problema nessa questão, não é um problema, mas uma questão a ser resolvida, que é o seguinte, quando eu tinha duas ou três opções, eu não tinha dúvida, esses produtos poderiam até ser uma porcaria, mas eu não tinha dúvida. Hoje eu tenho mais de 300 opções de bons produtos. E aí, só que eu tenho o problema, que não é o problema, eu não vou usar essa palavra problema, porque é uma coisa boa. Mais variedade não pode ser visto como problema, mas eu tenho o desafio, melhor assim, o desafio da escolha, porque agora eu tenho que olhar, vejo lá 300 opções e preciso escolher algumas. Então, isso pode gerar uma dificuldade enorme no investidor comum, que é aquele investidor, como já falei em outros podcasts, que não é um profissional do mercado financeiro, que não passa o dia analisando esse tipo de coisa, mas que ele precisa escolher. Ele vai lá, guardou uma grana, você foi lá, guardou uma grana, trabalhou e agora onde é que eu boto? Qual desses 300 fundos eu escolho? A gente já sabe que a primeira coisa para você escolher um fundo é saber se ele é de renda fixa, multimercado e ações. Primeira grande categoria e depois entrar nas subcategorias dentro de cada uma. Se vai ser ações, se é ações de dividendos, se é ações de valor, se é crescimento, o que é, como é a estratégia do fundo, se ele alavanca, se não alavanca, se usa outros instrumentos de proteção, se não usa, enfim, tudo isso que caracteriza aqueles fundos que você está escolhendo. Ainda assim, ainda que você entenda o que o fundo diz que faz, existe a possibilidade de ele conseguir fazer aquilo que ele tem de finalidade e a possibilidade de ele não conseguir em um determinado prazo. E isso é natural, é o mercado, as empresas estão oferecendo o produto e você vai escolher aquele produto, você vai escolher aquele produto na expectativa de que ele atinja determinados resultados. então é importante sempre ter em mente que você ao fazer uma escolha você sempre tem uma expectativa e aí a grande questão que pode ocorrer é a frustração dessa expectativa. Bom, a expectativa pode ser frustrada porque realmente naquele prazo que você imaginava o resultado não veio como você imaginava que deveria ser ou então que você simplesmente tinha uma expectativa equivocada. Você que estava errado, você não compreendia muito bem aquele tipo de fundo e você tomou uma decisão pouco consciente e por isso agora sente a frustração no resultado. Isso pode acontecer também e é bem normal acontecer. E aí tem uma outra questão que é a seguinte então eu sabendo disso eu vou olhar aqueles 300 fundos lá na plataforma do BTG Pactual Digital e vou dizer o seguinte não, eu quero por exemplo fundo de ações ah, beleza já reduzi meu universo para fundo de ações e ali eu vou falar o seguinte poxa eu sei que muitos fundos vão ter uma performance boa no longo prazo e muitos fundos não vão ter uma performance boa no longo prazo é assim é da natureza acontece da natureza dos mercados né como é que eu vou conseguir adivinhar qual aquele fundo que no longo prazo que eu estou tentando posicionar para longo prazo vai ter performance sim tem um ponto comportamental aí que eu sempre vou usar como exemplo que é aquela situação ocorrida com o fundo Fidelity Magelan do Peter Lynch enquanto ele era o gestor né desse fundo na Fidelity ele foi gestor entre 1977 e 2000 13 anos e ele obteve uma rentabilidade anual de 29,2% certo uma excelente rentabilidade ocorre que os estudos que foram feitos mostraram que a maior parte dos investidores teve um desempenho bem aquém disso aí muitos até retornos negativos e por que que isso aconteceu? porque muitas pessoas não estavam fazendo uma seleção do fundo corretamente elas estavam se baseando em rentabilidades passadas então depois de uma época que o fundo subia muitas pessoas iam lá e investiam depois o fundo caia muitas pessoas iam e tiravam então elas sempre entravam nas piores situações porque elas estavam olhando a rentabilidade passada para tomar a decisão então você imagina que muitas pessoas passam muito tempo querendo escolher tentando achar aquele fundo que vai ser o melhor numa janela longa de tempo mas mesmo que encontrem como nesse caso encontraram o Fidelity Magellan mesmo assim o comportamento fez com que elas não tivessem um bom desempenho porque elas o fator comportamental atrapalhou com que elas tivessem então elas atrapalharam o fundo para si próprias o fundo não o fundo foi bem mas elas se atrapalharam então uma coisa que você pode fazer para escolher isso é também criar premissas de investimento em fundos antes de escolher os fundos porque senão a única coisa que você vai ver vai ser rentabilidade passada então a gente sempre fala assim poxa conheça o gestor pense um pouco mais tente ter aspectos qualitativos mas é difícil como é que você vai ter um aspecto qualitativo você não vai conseguir entrar na gestora para bater um papo com ele para ficar entendendo o que ele pensa o que ele faz você não vai conseguir isso então o que você pode fazer ou não ou não mesmo que fosse possível que as gestoras abrissem essa possibilidade porque também o trabalho dele é escolher os ativos analisar os ativos não é fazer o atendimento individual a cada um mas mesmo que isso existisse você para cobrir esses 300 fundos de quanto tempo você demoraria se você fizesse uma reunião um dia sim um dia não olha só com cada um você teria que demorar dois anos praticamente para poder visitar todos para daí você chegar a alguma conclusão então não faz o menor sentido prático não é possível fazer e aí você no quinto no oitavo você já não lembraria mais quem é quem então você pode definir algumas premissas que te ajudem no processo de escolha você pode por exemplo definir uma premissa eu vou investir em fundos que existam há pelo menos x anos então esse é um parâmetro aqui existem há pelo menos 10 anos porque 10 anos ele já passou lá depois aqui de 2008 já veio já pegou já pegou aquele período meio crítico de 2014 2015 depois pegou a alta do mercado e tal depois pegou o coronavírus então eu consigo aqui ver vários eventos diferentes positivos e negativos e consigo saber que se o cara existe há mais 10 anos alguma qualidade ele deve ter ou você pode esticar mais isso aí ah eu só quero olhar fundos que existam há mais de 20 anos pode ser mas aí o risco é que você reduz muito a sua janela de observação mas você pode definir há 15 anos por exemplo ou você pode dizer que você só investe em fundos cujas gestoras tenham um patrimônio sobre gestão de pelo menos sei lá x bilhões de reais por que você vai fazer isso bom porque se eu entendo que gente boa é importante para gestão gente boa custa caro então se a gestora é maior ela pode ser um dos indicativos que demonstre capacidade financeira de contratar bons profissionais por exemplo então esse é um parâmetro ah tá mas aí então eu vou escolher um monte de gestora de banco de varejo com aqueles fundos que tem lá um monte de porcaria de taxa cara não você pode definir um parâmetro também você pode definir que você quer olhar fundos que tenham que gestoras que tenham mais de x bilhões sobre gestão cuja taxa de administração não seja maior do que 2% por exemplo que tenham superado que existam há mais de 10 anos e tenham superado o IBOV no prazo máximo de investimento que o fundo existe ó pronto você colocou três fatores quatro sei lá nem sei aqui vários então eu acho que essa discussão tem um pouco a ver com aquela discussão que eu fiz num dos primeiros dessa leva de podcast agora que foi sobre você definir as premissas do que você acha que é bom que é um fundo bom antes de escolher o fundo entendeu porque aí depois você vai ver se o fundo se encaixa na premissa que você estabeleceu de uma maneira que te ajude a não adotar o viés de confirmação ali de você só procurar coisas boas você pode definir por exemplo assim ah eu só invisto também fundos que o gestor tem perfil na mídia social que eu posso acompanhar ou no linkedin ou que publica alguma coisa você pode definir que isso tem a ver com transparência pra mim que sou um cotista então você pode definir vários critérios agora o importante é isso o importante que sempre você defina premissas antes de escolher você define as premissas depois você escolhe ah André mas tem muito fundo recente bom que o gestor mudou de gestora ele era de uma aí ele resolveu abrir a dele então é a mesma coisa é a mesma cabeça então eu acho que então aí você define isso também você define ah não então são gestoras cujo gestor atue no mercado há x anos e aí você pode ir atrás do histórico do gestor onde ele trabalhou se isso é importante pra você então a questão aí é você adotar esses critérios e aí depois você pode fazer isso pra uma outra categoria de fundo pros multimercados e você pode adotar como premissa que tenha uma um fator de correlação de até x né com outros fundos com outro fundo que você escolheu e aí você faz o comparativo joga nessas ferramentas de internet de comparativo e olha a correlação mais do que rentabilidade então a dica aqui que eu dou na hora de escolher o fundo como existem muitos da mesma maneira como você vai escolher ações existem muitas empresas listadas são muitas opções eu acho que vale a pena antes você primeiramente definir parâmetros que você pode usar numa escolha posterior então o que é um bom fundo pra você o que seria um bom fundo ah pra mim um bom fundo é isso 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 ah então tá bom eu consigo ter essas informações e checar os fundos baseados nesse critério consigo então posso fazer isso pra usar isso para uma escolha de fundos e aí de novo eu vou fazer um filtro vai sobrar lá 15 fundos daquilo do filtro que você colocou e aí depois desses 15 fundos eu vou e vou conhecer cada um um pouco melhor pra ver aqueles que mais se adequam ao que eu acho que eu acredito então isso ajuda no processo e tira o aspecto do achismo o grande problema é o achismo você vê lá um fundo em dois anos três anos e ele tá tendo uma rentabilidade boa aí você fala assim ah eu vou comprar esse fundo aqui aí eu pergunto ah você comprou só por causa da rentabilidade não eu comprei porque o gestor mas mas peraí mas você tá usando o viés a confirmação aí você viu a rentabilidade agora você tá querendo confirmar que aquilo é bom ou que aquilo vai ser bom pra você mesmo usando outros critérios que você já está querendo confirmar o primeiro você vai ver ao invés de você definir antes quais são os critérios quando você define antes os critérios isso fica mais fácil pra você compreender né de você falar poxa aqui eu tô escolhendo mas eu tô meio na emoção aqui é melhor eu tirar essa emoção e aí é o que eu falo também se você for capaz de selecionar fundos que dentro de premissas mostrem uma rentabilidade que nem é tão boa em dois ou três anos últimos dois ou três anos talvez você esteja até no caminho certo sabe por quê porque significa que você realmente não está levando em consideração a rentabilidade passada porque existem fundos muito bons gestores muito bons que dada a forma como eles investem ou o horizonte que eles estão olhando das empresas que eles estão colocando na carteira pode ser que em momentos mais curtos a rentabilidade dele não seja a mais expressiva de todas mas que no longo prazo ele vai continuar lá fazendo o trabalho então às vezes pra capturar essas oportunidades você não vai conseguir olhar a rentabilidade vai ter que ser fora da rentabilidade e aí se você define premissas do que você entende que é um bom fundo e escolhe quando você olha o fundo está com a rentabilidade que não é das melhores no mercado mas está lá ok e tal você pode falar poxa esse aqui é um bom fundo então de repente esse trabalho que ele vai fazendo vai aparecer daqui a um tempo então pense isso pense que você está escolhendo um fundo não é pra dar mais em seis meses ou dar mais em um ano mas se é um fundo de ações especificamente é uma cabeça também de alguém que quer levar um fundo para o longo prazo então você tem que ter fatores mais sólidos para essa escolha do que simplesmente olhar a rentabilidade ou entrar na moda ali muita gente também acabou nesse período de crise do coronavírus acabou se espantando com fundos que escolheu que tinha um prazo de resgate de D30 D60 e isso gerou emoções fortes nossa agora eu estou preso com meu dinheiro e blá 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 e isso um problema por quê? porque no final das contas se você também está fazendo um investimento num fundo para o longo prazo e 60 dias é um prazo complicado para você resgatar então eu acho que você tem que refletir isso mas na entrada porque essas informações estão todas colocadas não é verdade? elas estão 100% públicas no início e você compactua das regras depois não pode culpar ninguém e tem que pensar o seguinte eu não vou mais fazer isso com o D60 então avalie mesmo se você está com a visão de longo prazo daquela gestão ou não porque de repente você ainda está muito rudimentar no seu processo de desenvolvimento como investidor onde as balançadas do mercado que acontecem acontecem sempre aconteceram e sempre vão acontecer não te tire do jogo e você não não seja um desses casos que fizeram parte das estatísticas do fundo do Peter Lynch que apesar de ser um bom fundo e dar uma excelente rentabilidade em prazo de 13 anos muitos investidores saíram porque saíram no meio das movimentações erroneamente por fatores emocionais e comportamentais beleza? então para fundos a dica que eu dou é você tentar estabelecer e eu dei alguns exemplos aqui você pode estabelecer vários outros critérios então o que eu sugiro é que você pegue isso e anote no papel você pega lá no papel e vai falando assim o que é um bom fundo para mim? você vai lá e coloca 5 itens de repente 6, 7, não sei 3 acho que 3, 4, 5 pode ajudar você coloca ali ah não para mim um bom fundo seria um fundo que acontecesse isso seria um fundo que acontecesse isso seria um fundo assim seria um fundo assado seria tal, tal, tal aí depois você vai para a plataforma verificar eu acho que esse é um bom caminho porque aí você já vai só tentar validar aquilo que você já estabeleceu e não vai ser impactado com as informações de rentabilidade de momento que é o que aparece lá 12, meses 24, 36 então acho que essa é uma maneira inteligente de você escolher fundos primeiro definindo as premissas do que é um bom fundo para a sua alocação e depois vendo os fundos que se encaixam nessas premissas tá bom? mais importante talvez do que perder tempo individualmente na análise é perder tempo se dedicando a construir uma boa premissa de escolha um grande abraço e até o próximo podcast